Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso aí Galera, novo método, mas é top Sem modo de mira diferente Sem missão do Lester Sem centro de operação móvel para salvar os carros É impressionante esse método aqui E é um minuto por carro É um minuto por carro Tá bom galera? Para fazer esse método aqui a gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Scott13 Brigadão Scott Valeu mesmo pela força aí Tamo junto meu irmão Galera, eu estou numa sessão de convite Tá bom? Vou dizer a parte que o meu amigo vai fazer Na verdade eu vou mostrar Só que eu vou falar o que ele vai precisar ter Ele vai precisar ter a penthouse A garagem da penthouse Tá? Que é aqui no cassino E um carro lá dentro Só Só isso Tá bom? Eu que vou duplicar Vou precisar ter A garagem ali, né? A penthouse O carro que eu quero duplicar Dentro da minha garagem E motos É... Moto Motoclube E motos Em garagem comum de apartamento É exatamente isso Chega de centro de operação móvel Vamos fazer sem o centro de operação móvel A gente não vai usar o COO mais para salvar os carros A gente vai salvar os veículos Nas garagens comuns de apartamento Bota uma fé? Então se liga no vídeo aí que vocês vão entender Tá bom? Então galera É o seguinte Eu vou mostrar a imagem do meu amigo Tá bom? O que ele vai fazer Tá bom? E aí eu vou explicando no passo a passo aí Tudo que vai acontecer Tá bom? Então eu vou tá mostrando a imagem dele E aí eu vou explicar o que ele vai fazer lá pra vocês Beleza? Então vamos lá galera Aqui é o seguinte É... O amigo vai entrar na penthouse dele Beleza? Ele vai vir até essa mesinha aqui Que tem um telefone Tá bom? O que ele vai fazer aqui galera? Ele vai solicitar um serviço do wallet Tá? Ele vai apertar a setinha pra direita Tá bom? Ele vai vir em serviço do wallet E ele vai escolher qualquer veículo Da garagem dele Tá bom galera? Ele não perde esse veículo Tá bom pessoal? Após ele clicar Ele clicou no carro Ele vai apertar bem rápido Botão start né? Se tiver no PS4 é o options Vai em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar E vai entrar na Arena War E vai clicar no primeiro serviço Tá bom galera? No primeiro serviço Tá? Então é bem de boa Tá? Então vamos lá Ele vai clicar aqui Tá bom galera? Nem qualquer carro O amigo não perde o carro do bug Tá bom? Clicou Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir em Arena War E vai entrar no primeiro Tá bom galera? Depois que o personagem coloca o telefone no gancho Pode clicar ali Pra entrar na missão Que vai dar certo Pra dar certo Pô hermano Pra mim saber se deu certo O amigo tem que ficar O amigo tem que ficar nessa imagem Que eu vou mostrar aqui pra vocês É o limbo Tá bom? Ele vai ficar caindo no limbo Ali entre o cassino Ele vai ficar nessa tela aqui Tá? Ele vai começar a cair no limbo Então se seu amigo Clicou pra entrar no serviço Né? Lá da Arena War E ir direto pro lobby Não deu certo Tá? Ele não tá bugado Ele tem que ficar aqui Nesse limbo Vai ficar escrito carregando No canto inferior direito da tela Ali Tá bom? E aí depois vai aparecer O lobby da Arena War E ele vai sair bem rápido Tá? Pra que o seu amigo Fique bugado Pra fazer o glitch Ele precisa Fazer dessa forma Precisa acontecer isso Né? Na parte dele Tá bom? Ele não pode ir direto Pro lobby Veja que ele tá no limbo Ele fica caindo ali E já já aparece o lobby Da Arena War Aí ele vai sair Ele aperta B E confirma lá com A Pra sair Né? No Xbox One E no PS4 Ele aperta a bolinha E confirma com X Pra sair do lobby Vai aparecer o lobby Pra ele Tá bom? Rapidamente ele vai sair do lobby Apareceu Saiu do lobby E confirmou Pronto galera Ele vai aparecer em frente O cassino E acabou Já era Ele tá bugado Então agora Vamos lá pra parte Minha lá Tá bom galera? Vamos lá pra minha parte Beleza? Beleza pessoal Então agora o meu amigo Já está bugado Tá bom galera? Ele já bugou lá Já fez o processo aí Que vocês viram Beleza Então aqui funciona como? Tá bom galera? Funciona da seguinte forma É Não necessariamente galera Não precisa você e seu amigo Estar em uma sessão Tá? É Diferente A gente fez na mesma sessão Funciona Não precisa o seu amigo bugar E depois ele te convidar Não precisa mais isso Tá bom? Na mesma sessão Tranquilo e light Tá? Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui galera Vou chamar no mecânico Que eu tenho Motos Tá? São veículos Que eu vou chamar pelo meu motoclube Eu tenho uma garagem em frente aqui Que eu vou usar de exemplo pra vocês Que é a Mirror Park Aqui Tá bom galera? Ali dentro tem duas blazers Que são dois quadriciclos Que chama pelo motoclube Só pra vocês entenderem Eu vou duplicar aqui ó Eu vou duplicar os carros E vou salvar Nessa garagem comum De casa normal De apartamento Tanto faz De duas vagas De seis vagas De dez vagas Dá no mesmo Tá bom? Beleza E depois Eu vou ensinar duplicando Usando o com Né? Caso vocês achem que é melhor Mais rápido Então eu já vou deixar aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Que na minha boate 2 Tem motos fagios Que cada carro vai parar É cada carro duplicado Vai parar no lugar das fagios Mas isso é depois Primeiro eu vou mostrar assim O com que tem essa nova versão E agora Né? Depois com o com Beleza? Então funciona como galera? A gente se registra Como motoclube Chama Qualquer amigo Eu Qualquer amigo Qualquer veículo aqui Tá bom galera? Só pro amigo Bugar Vou chamar minha MK2 mesmo Tá aí Scott Aqui ó Pode pegar ela irmão Galera Ó Ele vai pegar E vai se afastar Tá bom? E eu vou ficar aqui Em cima de motoclube ó Tá bom aí já Scott Já apareceu aqui irmão Tá bom Pode ficar aí Pera aí Beleza galera Então eu vou lá Era blazer né? Que é a garagem dali Então eu vou chamar O carro da garagem Comum né? De apartamento O carro não galera Perdão A moto tá? Que essa blazer é um quadriciclo Vou chamar Chamei Meu amigo Meu amigo Meu amigo não foi expulso do carro Tá bom? E como eu disse Tem que ter o carro Que a gente queira duplicar Aqui na penthouse Na garagem da penthouse Tá bom? Então eu vou entrar aqui Vou pegar o carro Que eu quero duplicar Beleza? Beleza pessoal Então de maneira nenhuma O seu amigo Desce da moto Que você chamou Ele só vai descer Na hora que a gente sair Lá pra fora Com o carro Tá bom galera? Eu vou duplicar O Easy Tá? Que é um carro turnado Da Arena War Tá? Você pode duplicar A Slamvan Que é um carro turnado Da Arena War E você pode duplicar O Elige Retro Né? Que é um carro turnado Da Benny Tá bom? Então galera Presta atenção aqui Na minha placa Tá? 152 Pode descer da moto Scott Ó ele desceu O carro Pegou uma nova numeração 256 Carro duplicado A gente não Eu não perdi aquela opressora Tá bom galera? Eu perdi aquela moto Blazer Que eu chamei Pelo Motoclube Que ela tá aqui Na minha garagem comum De casa Tá? Na minha garagem comum Eu deixei estrategicamente Comprei essa aqui Só pra gravar pra vocês Pô mano Mas salvou mesmo Sabe por que salvou galera? Porque o carro duplicado Quando você põe Na mesma vaga Que você tirou O veículo Pra usar pra duplicar Ele salva Então A garagem tem que tá cheia Tá? Porque quando você Vim com o carro duplicado O carro tem que voltar Automaticamente Pra mesma vaga Daquela moto Que você chamou Tá bom? Que no caso Foi uma Blazer Que é esse Que é esse quadriciclo aqui Tá bom galera? Então agora Beleza A gente já salvou Já tá duplicado Já tá salvo Já pode vender o carro A gente vai sair Com esse mesmo carro Só pra bugar Não vai perder o veículo É só pra bugar Então a gente Então a gente sai Então a gente sai Com esse carro aqui Só pro nosso amigo Se afastar com ele E eu vou duplicar Mais uma vez Massivo Um minuto por carro Muito rápido Simples e fácil Tá bom? Então agora Eu vou até o meu amigo lá Vou dar o carro Pra ele De mim aqui Apareceu a opção De chamar mais veículo Então eu vou lá Na Blazer Lembra lá galera Que era de quadriciclo Vou na Blazer Chamei Agora meu amigo Pode voltar aqui Pra perto daqui Da garagem Tá? Ele não desce do carro E eu vou tá Entrando aqui de novo Pra pegar o carro Que eu quero duplicar Beleza galera? É simples pessoal Muito simples Não tem dificuldade Dá pra entender tranquilamente O processo é muito simples Sem centro de operação móvel Sem modo de mira diferente Sem aquela missão do Lester Que a gente tinha que aceitar Lá do complexo Tá bom galera? Então tá bem top Vai arrebentando No botão de like Molecada Sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você chegou aqui Por acaso Não é inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Pra eu não ficar de fora De nenhuma dica Bug, glitch Tudo de GTA V online Pra vocês Tá bom? Então galera Perceba-se que Esse é o mesmo carro Que eu peguei lá Veja que a placa é 152 É o mesmo Ele volta pro local Tá? Agora eu vou pedir Pro meu amigo Descer do veículo No momento que ele desce Tá vendo a câmera dele ali Ele desceu O veículo sumiu E pegou a placa Daquela Blazer lá Tá bom galera? Que é aquele quadriciclo Que tava ali na garagem comum Garage comum De casa De apartamento Tá? De duas vagas De seis vagas De dez vagas Não importa A gente joga esse veículo Naquela mesma vaga Da motinha Que a gente chamou E pronto O carro já salva Tá bom galera? Agora eu vou duplicar Uma vez Usando o centro De operação móvel Pra vocês entenderem Como funciona Se vocês acham melhor Eu acho que fica bom também Mas isso é caso Né? Às vezes se não quer usar O centro de operação móvel Tem essa modalidade aqui Tem essa versão aí Então usa da melhor forma E ganha aquele Dinheirinho Monstro pra você poder Ter tudo aqui dentro do jogo Tá bom? Então vamos lá Vou mostrar aqui Mais uma duplicação só Com centro de operação móvel Pra vocês entenderem Como que funciona aí Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Agora ó Eu vou vir aqui Eu vou ficar ali galera De frente Porque o com Eu quero que ele apareça Ali no estacionamento Tá? Eu vou ficar aqui ó Porque ele pode aparecer ali Eu não quero que ele apareça ali Eu quero que ele apareça No estacionamento aqui Então eu vou vir em centro De operação móvel Solicitar centro De operação móvel E provavelmente Ele vai aparecer ali No estacionamento Se ele não aparecer Eu pego ele E coloco lá Tá bom galera? Pode ser que ele não apareça Porque tem gente lá No estacionamento Pode ser que ele não apareça Tá? Olha lá galera Apareceu Beleza? Então show de bola Tá bom? Então é o seguinte Agora eu peço pro meu amigo Novamente pegar esse veículo aqui E se afastar Tá bom? Ele vai se afastar Lembra aquelas fáceis lá galera Do motoclube? Eu vou chamar ela agora Tá bom? Eu vou chamar ela agora Porque eu quero duplicar Usando o centro de operação móvel Pra poder salvar Só tô mostrando isso pra vocês Beleza? Então Frisando que essas motos Fágio Não pode estar no motoclube Senão não vai ter como Mandar um carro pra lá Então não vai dar certo Essas motos Tinha que estar em garagem comum Tá? Chamei a Fágio Tá? O meu amigo já pode voltar Eu vou estar pegando Tá bom galera? É... O carro que eu quero duplicar Aqui dentro da garagem Da penthouse Aqui do cassino Beleza pessoal Então ó Peguei aqui mais um carrinho Tá bom? Vou duplicar agora Eita! Foi mal Scott Tá ó Veja aí galera Veja aqui ó Dá pra vocês ver meu amigo ali ó Pode descer do carro aí parceiro Pode descer do carro O carro vai sumir E esse veículo aqui Pega uma nova matrícula Tá bom? Ó 842 Beleza? Era 152 Agora é 842 Tá bom? Agora vem aqui no centro de operação móvel Tá? Foi mal aí parceiro Vem aqui Setinha pra direita Tá? Tá vazio Poderia tá cheio Poderia tá cheio Mas não tá Tá bom galera? Então é... Não tem problema Se tiver cheio Se tivesse cheio Simplesmente É... O carro que tava aqui Ia parar lá no lugar da Fágio Tá bom? Eu vou duplicar mais uma vez Pra vocês verem galera Que é muito rápido também Com centro de operação móvel Aí vocês escolhem aí Tá bom? Ó Vou vir aqui Vou deixar o carro aqui pro meu amigo Toma cuidado aí Scott Pra não morrer aqui nos espetos desse veículo aqui Falou irmão? Tá? Vou vir aqui ó Motoclube Galera Muito rápido Muito simples Mano É muito fácil mesmo Tá bom? Ele vai se afastar ali ó A última duplicagem Tá bom galera? Ele se afastou Vai aparecer a opção ali De eu chamar mais uma moto Eu vou chamar a Fágio né Que é aquelas que tava lá na boate 2 Vou entrar aqui Vou pegar o carro que eu quero duplicar O meu amigo não desce daquele veículo E agora no momento que eu chamo a motinha Ele já pode voltar aqui pra porta da garagem da arena Beleza? Beleza galera ó Tô aqui de volta Tá bom? Pode ver que o carro sempre volta Pro mesmo Eita Deu uma dropada agora hein Ó Placa 152 Pode descer do carro aí Scott Meu amigo desce do veículo E eu pego a nova matrícula Da motinha que eu chamei Tá bom galera? 032 Carro duplicado Tá bom? Topzera demais Vem aqui Salva aqui no com Acabou E já era Tá bom galera? Agora vai dar armazen lotado Porque tinha um veículo ali né Não tem problema Agora aquele veículo para lá no lugar da Fágio E pronto Já dupliquei Dois carros Sem o com E dois veículos com com Muito rápido Simples e fácil Agora eu vou ligar Tá? No mecânico E vou mostrar pra vocês Que os carros que eu falei Que eu dupliquei Tá lá duplicado Não é o nome de um outro veículo Está duplicado Tá bom? Pode colar aqui rapaziada Se vocês quiserem colar aqui Para nós finalizar o vídeo Vou estar ligando no mecânico Tá bom galera? Vou mostrar pra vocês Primeiro aquela garagem Que eu dupliquei Sem o centro de operação móvel Tá bom? Vou vir aqui no mecânico Tá a Mirror Park Dois easy futuraço Tá bom? E a B2 da boate Né galera? Vai ter que ter um elige lá Vai ter que ter um elige não Vai ter que ter um Um easy Porque o outro easy está aqui né Olha lá galera As Fágio e tem um easy lá Né? E o outro está aqui Porque é o que está salvo No centro de operação móvel Então tudo certo Tudo top Arrebenta no botão de like Brigadão mais uma vez aí Scott13 Por ajudar a gravar o vídeo Para a rapaziada Para a irmandade toda do canal Tá bom? Muito obrigado galera Por ter assistido esse vídeo Até aqui Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto